A insatisfação da classe média foi tema do principal debate hoje no Fórum Econômico Mundial e a comitiva que representa o Brasil ouviu reclamações dos empresários sobre os entraves para investir no país. A ferrovia que corta os Alpes Suíços revela toda a beleza de uma das regiões mais fascinantes do mundo. Os caminhos nevados levam a Davos, um famoso resort de inverno que uma vez por ano reúne líderes, grandes empresários e professores. Em meio ao glamour de Davos, o Fórum Mundial tenta encontrar soluções para a realidade bem diferente dessa que existe nas grandes cidades. Jovens sem perspectivas de emprego, trabalhadores com salários defasados. Existe um clima de desconfiança e insatisfação e isso se mostra cada vez mais preocupante. A diretora executiva do Fundo Monetário Internacional alertou para a crise que avança na classe média das economias desenvolvidas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que participou do mesmo debate, afirmou que a globalização foi positiva para o país porque levou brasileiros da classe baixa para a classe média. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, é um dos representantes do governo em Davos. Nas conversas com empresários, ele sentiu confiança na retomada do crescimento, mas ouviu reclamações sobre a dificuldade para investir no Brasil. A maior reclamação é da confusão na legislação brasileira, a falta de segurança jurídica, sobretudo na legislação tributária e na legislação trabalhista. E quando nós apontamos que estamos trabalhando para modernizar esse sistema, então há sempre uma receptividade muito boa. O dia em Davos ainda foi marcado pelo discurso do vice-presidente americano. Há dois dias de deixar o cargo, Joe Biden atacou o presidente russo, Vladimir Putin, acusado de interferir nas eleições. O objetivo da Rússia é o colapso da ordem internacional, afirmou.